E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo sobre o mundo das skins E hoje eu estarei mostrando para vocês, galera, um dos únicos sites Talvez até o único site grande que sobreviveu com aquela atualização da Valve Que colocou um trade ban de 7 dias após você trocar uma skin E galera, não é um site qualquer não, com poucas skins no mercado Não, é um site muito grande, com bastante skin no mercado E muitas skins raras, muitas skins de colecionadores que são poucas existentes no mundo Como por exemplo, o Macarambit Casey Harden de Blue Jam em seu play site Aí você tá dormindo, escuta um filho da p*** gravando um vídeo As duas horas da manhã e te acorda, um macaco No carro, mano, nessa p*** no seu ouvido, filho da p*** Desculpa Enfim, galera, esse site tem diversas skins raras Como o Macarambit Casey Harden de Blue Jam em seu play site De 44 mil reais, mano, 44 mil reais Nesse site também tem uma Bowie Knife Crimson Web Factor New Stat Track de 38 mil reais Além de uma AK-47 Blue Jam Na sua parte de cima, né, que é a pattern mais rara que tem pras Blue Jams 40 mil reais Então, mano, esse site tem muita skin rara, também tem muita skin barata Tipo, tem skin de 44 mil reais, mas tem skin de um centavo Então, mano, é um site acessível pra todo mundo aí que tem SSGO, tem skins e queira trocar Vocês sabem de qual site eu estou falando? Não sabem? Então, mano, assistam o vídeo aí E assistam o vídeo também até o final Porque durante o vídeo eu faço uma promoção, né Um sorteio de duas AK-47 Que eu não vou falar agora quais são Então assistam o vídeo até o final pra vocês descobrirem Então tem sorteio durante o vídeo, hein Sorteio pra dois ganhadores de duas AKs daora E nesse site também, pessoal Eu estarei pegando a skin que falta de pistola para uma inventada dos sonhos Porque eu já postei um episódio, né De todas as pistolas Desert Eagle, USP, AP250 E o que faltou foi a Glock Então nesse vídeo eu vou pegar uma skin de Glock Uma skin rara Uma skin com float bom Uma skin muito da hora Então vocês estão no final pra descobrir qual skin eu vou pegar, demorou? Galera, eu também gostaria de tirar uma dúvida com vocês Como eu já disse anteriormente Tem muita skin nesse site aí Que custa mais de 35 mil reais A mais cara, se eu não me engano, está 44 mil reais Eu posso estar enganado Mas eu acho que com esse valor Aqui no Brasil você consegue comprar um carro da hora Um carro top Os meus amigos falaram que dá pra comprar um i30 novo Um HB20 Mas já que eu não mando muito de carro Eu quero perguntar pra vocês Quais são os carros que você consegue comprar aqui no Brasil Com o valor dessas skins, mano? Carros da hora Sei lá, pelo pouco que eu conheço Eu acho que se eu tivesse uma skin dessa Eu ia vender e comprar um i30 E vocês? Mas é isso aí, galera Sem muito mais enrolação Bora lá descobrir que site é esse que eu tanto estou falando Bem galera, quem é antigo aí no mundo do CSGO Principalmente no mundo das skins Você deve ter ouvido falar num site chamado cs.money Que nada mais é do que o maior site de troca de skins de CSGO do mundo Para vocês terem uma ideia, pessoal Algumas skins desse site tem o mesmo valor de alguns carros tops Que vocês podem comprar aqui no Brasil A skin mais cara que custa mais de 40 mil reais Só que assim, não tem só skin cara Tem skin muito baratinha Tipo, tem skin desde um cento até, sei lá, 10 mil dólares E todo mundo que tem uma skin e quer trocar por outra do mesmo valor Só que talvez mais bonita Ou sei lá, simplesmente você quer trocar Vem aqui no CS.money e eu garanto, mano Eu garanto 100% que você vai encontrar essa skin O CS.money está patrocinando esse vídeo Com 800 dólares para eu pegar de skins aqui no site E eu vou aproveitar esse dinheiro E irei pegar a skin que falta para o meu inventário de pistolas Porque quem assistiu o primeiro episódio lá da série do inventário dos sonhos Viu que eu peguei skin para todas as pistolas Exceto a Glock E eu vou pegar hoje a minha Glock aqui agora Então, vocês estão vendo aqui o site Eu tenho ali, ó, 800 dólares de saldo E caso você queira adicionar um saldo aqui no site Vale a pena, mano Vale a pena porque você ganha 35% de bônus Ou seja, se você depositar 100 dólares Você ganha 135 dólares Se você tem ideia, se vocês depositarem 200 dólares Você ganha 270 dólares É tipo, mano, uma diferença abundante Com 70 dólares, pensa o número de skins Você pode pegar mais E pessoal, eu não estarei utilizando esses 800 dólares só para mim Eu vou pegar uma skin aqui muito, muito da hora E vou sortear para vocês Só que só vai participar do sorteio Quem entra aqui no CS.Money Pelo link da descrição Então vocês tem que entrar no CS.Money Pelo link da descrição E eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que essa K47 aqui, pessoal Uma K47 Frontside Mist Field Tested Então eu já vou até pegar ela aqui, ó Porque essa skin é para vocês E para participar do sorteio é muito simples Você só tem que deixar o like no vídeo Comentar aqui no vídeo Hashtag CS.Money Entrar no CS.Money Pelo link da descrição Tirar uma print da tela Provando que você entrou pelo meu link E mandar em alguma rede social Pode ser no Instagram, no Twitter Qualquer rede social, mano Porque fazendo isso vocês me ajudam muito E eu retribuo essa ajuda Fazendo o sorteio de uma skin da hora Mas vamos lá, pessoal Qual será a skin que eu estarei pegando Para a minha série do Inventário dos Sonhos, né Que é a skin de Glock que falta Nada mais, nada menos Do que uma Glock Fade Então vamos pesquisar aqui Para ver se tem Glock Fade aqui no site Tem aqui Minimoware Mas eu quero uma Factory New E ó, perfeitinho, mano Factory New com float 0.01 Então, mano, o float está demais Vamos pegar aqui essa skin, mano Já vou pegar aqui Para ninguém pegar antes Tem que ser rápido Porque tem algumas skins assim Que, mano, se você não for rápido Alguém pega de você Então já vamos aceitar aqui a proposta Confirmada Trade Yes, Confirma E pronto A Glock Fade já é minha Ainda tem ali 533 dólares E vamos, mano Vamos ser legal, vai Vamos ser legal Eu ganhei muito dinheiro Em skins aqui nesse site Então não é justo Eu sortear só uma skin Vamos sortear mais uma para vocês Vou pegar uma K47 Headline também Então, mano Dois vencedores, hein Daqui 24 horas Eu fixo um comentário Daqui 48 horas Eu fixo outro comentário Que são os vencedores Lembrando, é só comentar aí CS.money Entra aqui no site Pelo link da descrição Entra, por favor, pessoal Entra aqui Logo com a sua skin Se você já estiver logado Deslogue e entra de novo Porque me ajuda muito E aí vocês me perguntam Pô, cachorro Mas como esse site aqui Fez para sobreviver Após aquela atualização da Valve Que colocou um trade ban De 7 dias Nas skins Bem, basicamente O que acontece é o seguinte Vocês viram aqui Que eu troquei a minha Glock Sim, eu troquei Porém, ela tá com esse Esse negocinho naranja Escrito One Day Por quê? Eu só posso retirar ela Para o meu inventário Do CSGO Daqui um dia Porém, ela já está No meu inventário do site Ela já é minha Ninguém pode pegá-la Porque tá aqui, ó É minha Ninguém mais toca nela E não precisa ser Só pelo balanço, pessoal Você também pode fazer isso Fazendo uma troca De um item por outro Só vou dar uma dica rapidão Antes de você fazer essa troca Vem aqui, ó E clica nessa opção Que tá escrito 2% de bônus desativado Aí depois que você clicar Vai abrir essa aba Você clica aqui, ó Em Edit Nickname Here Ele vai abrir a sua Steam Naquela aba Para você editar o seu perfil E aí aqui, ó No seu nome Você coloca do lado CS.money Depois é só clicar aqui Em salvar alterações E depois você clica aqui Em Recheck Username Clica várias vezes Até ele atualizar E depois que atualizou Vocês vão ver Que as suas skins Estarão valendo mais Estarão valendo bem mais E aí você vai lá E faz a sua troquinha Aí como que eu faço Para fazer uma troca De um item Que não pode ser trocado Que tá com trade look Vamos lá Você vai pegar aqui Bem, basicamente Você vai e seleciona A skin que você quer trocar Então eu vou colocar aqui Uma Upsirate E aí você busca Uma outra skin Do mesmo valor Ou inferior Vamos lá Vamos supor que eu queria Trocar essa Upsirate Nesse adesivo do Fallen Ele é mais barato Mas não tem problema Porque a diferença Vai ali pro meu saldo Então, mano Pode trocar sem medo Só que vocês estão vendo aqui Que esse adesivo Ele tá com trade mais de um dia Então quando você fizer a troca Tem muita gente Que veio falar O CSGO.money Não, o CS.money O CS.money virou scam Porque eu fui tentar trocar Vocês vão ver aqui Que na proposta de troca Ele pede a minha skin Mas não manda A skin que eu pedi Mas isso daqui é normal Pessoal, pode aceitar aqui a proposta Eu vou aceitar E vou confirmar No meu telefone imóvel Pode confirmar no celular Eu já confirmo aqui Que aí o que vai acontecer Pronto, depois que você aceitar a proposta Vai ter essa opção aqui De confirmar o trade Você confirma Clica aqui pra confirmar Se você não fizer isso Se você não fizer isso O valor da skin Vai pra Só o saldo no site Mas depois que você confirma O que que acontece O adesivo do Fallen Vem aqui No meu inventário do site E daqui um dia Quando acabar o trade ban Eu posso retirar Definitivamente Para o meu CSGO E aí ficará efetivamente No meu inventário Mas então é isso aí Mano Peguei aqui uma Glock Muito, muito bonitinha Vamos fazer o seguinte Vamos lá no jogo Ver se essa Glock Ficou bacana Vamos ver se ela tá bonita Vamos ver se ela ficou legal Com a minha linha Então é isso aí galera Já estamos aqui no CSGO No campo de futebol Aproveitar aí o clima De Copa do Mundo Acabei de ver o jogo Da Bélgica e do Japão E pelo amor de Deus Mano Jogaço hein Que jogaço Mas enfim Aqui está a Glock Fade Mano Não tem como falar Que essa não é A osp mais bonita do jogo Ela combinou muito Com a minha luva Porque a parte de trás Dela é roxo Então já combina com a minha luva Que é totalmente roxa E aí ela vai fazendo Um degradê Do rosa pro amarelo A toa que o nome da Glock É Glock Fade Pra quem não sabe Fade é degradê E mano Eu curti pra caramba Eu amo essa Glock E ficou muito bom com essa luva Eu tava querendo Faz tempo pegar ela E é isso aí mano Essa semana ainda Vai sair um episódio Da série Montando uma inventada Dos sonhos Sim a série vai voltar Então fiquem ligados E vamos fazer o seguinte pessoal Deixa o like no vídeo Explode o like E passe aqui Todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo Um abraço do Rian Pra cada um de vocês Falou Tchau 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 Tchau